E diga qual sua lembrança mais feliz? Ah, deixa eu pensar. Acho que eu não tenho nenhuma lembrança feliz. Oh, puxa. Oi, eu vou querer um hambúrguer de siri, por favor. Tá legal. Será que outra pessoa pode fazer o meu pedido? Olá, infelicidade. Estou em casa. Posso me deitar e dormir por cem anos, ou coisa assim. Me acorde quando estiver morto. Oh, Lula Molusco, parece bem deprimido. Eu vou ligar pra ele pra animá-lo. Eu não sei como estou ao vivo. Lula Molusco, você está aí? Lula Molusco, você está aí? Lula Molusco? Terry, por que está na casa do Lula Molusco? Pode pôr o Lula Molusco na linha? Só um minuto, tem gente na outra linha. Alô? 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 Parece que eu não consigo ficar feliz. Oh, isso não ajudou. Ah? Que estranho. Eu podia jurar que joguei o telefone fora. Ah, é. A máquina de fax. Afinal, por que foi que eu comprei isso? Oi, Lula Molusco. Com certeza está difícil falar com você. Ei, é cheiro de brownie? É. E obrigado pela visita. Obrigado, Gary. Tenho que achar um jeito do Lula Molusco ter uma lembrança feliz. A minha calça pode ser quadrada, mas meu pensamento tem que ser redondinho. Eu não consigo ficar feliz. Quem sabe isso ajude. Não parece que não. Ah, beleza. Quem será que poderia ser? Você não é o Bob Esponja. Tenho um pacote aqui pro Lula Molusco Tentáculos. Tentáculos, é. Sou eu mesmo. Então, toma aqui. Obrigado. Não diz de quem é. Deve ser o Bob Esponja escondido dentro. Ah, bom. Aqui não tem nada. Te peguei! Hã? Está vazio? Vazio. Como a minha vida infeliz. Eu só vejo escuridão diante de mim. Bob Esponja! Surpresa! Imaginei que você precisava de uma festa pra te animar. Infelizmente, todos que convidei estavam ocupados ou doentes. Mas não esquenta. Usei papel marché pra encher a festa com sua pessoa predileta. Eu! Feliz lembrança feliz, Lula Molusco. E aí, o que me diz? É a sua lembrança mais feliz ou não? Parece que você não entende. Eu não quero ter uma lembrança feliz! É a sua lembrança feliz! Está gostando do petisco? Eu me sinto maravilhoso! Isso! A minha lembrança feliz! Ai, que amor de pessoa!